Estamos falando sobre ira, nervosismo, irritação no Talmud. Nos conta o Talmud no tratado Shabbat 105b, que Rabishimon Benelazar Umé, se sabe, o Rabishimon dizia, uma pessoa que em momentos de irritação está tão nervosa que chega a rasgar as próprias vestes, as próprias roupas. Alguém que age ou reage assim. Beame Shaber Keilab, Rabato. Ou alguém que está nervoso, ele joga o prato ou joga o vaso no chão e quebra os próprios objetos. Beame Fazer Maotab, Rabato. Cada um reage da sua maneira. Ou alguém que quando está irritado ou nervoso, ele rasga o próprio dinheiro, a própria nota de dinheiro que ele tem ou joga isso fora. Pessoas que agem assim, mesmo que seja em momentos de ira, momentos de nervosismo extremo e querendo expressar sua raiva, então rasgam o próprio dinheiro ou quebram o próprio vaso, objeto, ou rasgam as suas próprias roupas. Aparentemente ele está algo que é dele, é meu. Mas alguém que reage com tanta ira nesses momentos, que seja considerado aos seus olhos como alguém que é idólatra. Ou seja, manifestar tamanha ira, tamanha raiva, isso é equiparado pelos nossos sábios a cometer a Budazara, a cometer idolatria. Inclusive o Rabshinor Zalmanutani até explica de forma profunda por que isso é considerado como idolatria. Porque se alguém acredita mesmo que Deus é o regente do mundo e tudo o que acontece nesse mundo é por divina providência e tem uma razão de ser, se a pessoa então se irrita tanto, é como que ela desconhece, ignora isso. Ela não reconhece a providência divina. Por isso se diz alguém que atua nesses momentos de raiva. Dessa forma é considerado como se estivesse fazendo a Budazara idolatria. Nos diz assim, é a estratégia do Yetzarara, da inclinação negativa. Hoje diz para a pessoa, faça sim. Ele só está reagindo a um momento de raiva. Porém amanhã é uma pessoa que já foge do controle. Não tem nenhum autocontrole, não tem autodomínio. Então essa pessoa vai ficando cada vez mais à mercê da inclinação negativa. Até que a inclinação negativa pode vir à pessoa e dizer, faça a Budazara, pratique a idolatria e a pessoa vai fazer isso. No Talmud Nedarim 22b, Uma pessoa que não tem controle sobre a sua ira, sobre a sua raiva, quando ele perde o controle, ficando cheio de raiva, nem a Shekinah, nem a presença divina importa mais para ele. Existem aquelas pessoas que ficam totalmente fora de si. Ele esquece Deus e o mundo. Está disposto a passar por cima de tudo e de todos. Rabir, me amedifte amar, af mexaquer talmudou, mosifte chute. Uma pessoa que se irrita de tal forma, ele também esquece aquilo que ele aprendeu na Torá. Ele acaba esquecendo o seu estudo e se torna mais tolo, mais bobo. Isso é algo que também a ira, a raiva, acaba deixando a pessoa mais tola e faz com que ela se esqueça daquilo que ela aprendeu. Rab-Nachman Baritz Haqamar, o outro sábio, Rab-Nachman, acrescentava, be'adu, ashevonotav, merubimbe, z'ruyotav. Alguém que tem tamanha ira, alguém que sempre está muito nervoso, etc., é sabido, isso é um sinal de que os seus pecados superam os seus méritos. Essa pessoa, se ela, uma pessoa tão irritadiça, tão nervosinha, tão irado, é porque ele tem culpa no cartório, ele tem pecados, e os pecados dele não são poucos, eles até superam os seus méritos. No tratado Psachim 66b, Amarei Shlakish, falou o sábio em Reis Shlakish, toda pessoa que se ira, se é uma pessoa sábia, na hora da sua ira, a sua sabedoria vai embora dele. Ele deixa de ser sábio, ele começa a agir como um tolo, ele está fora de si, até mesmo que talvez fosse uma pessoa, é uma pessoa sábia, mas parece que toda a sua sabedoria desapareceu e evaporou. Em Navihu, se era um profeta, e nós temos até alusões bíblicas sobre isso, nevoa tom está daqui por menos, por causa da ira, no momento de ira, ele perde, escapa dele, o dom da profecia. Disse o sábio Ravmani, todo aquele que fica nervoso, se irrita, fica com ira, com raiva, mesmo que tenha sido determinado dos céus para ele, um cargo honorífico, ou atingir grandeza, chegar ao poder, alguma coisa, acabam rebaixando ele da sua posição, daquela posição de grandeza que estava determinada para ele, destinada para ele, por quê? Por ele ter se irado.